E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vlog de Walking Dead comentado jovem Sim, vamos conversar hoje sobre o último episódio, e assim, eu vou falar uma coisa pra vocês né O episódio número 1, foi sobre a Beth, né, a Beth Número 2, o episódio colocou um núcleo que tem de tudo pra ser tosco Número 3, colocaram o Chris do Todo Mundo Odeia o Chris, né, o Tyler James, que entrou na série, velho Cara, esses são 3 motivos pro episódio ser uma bosta E o episódio foi foda, viado! Caraca, velho, foi muito bom Foi muito bom, foi muito bom, eu tô até, eu tô até passando mal Meu Deus, que episódio foda, que episódio foda, garoto Bom, respondeu muitas perguntas, a primeira grande pergunta é Será que a Beth é uma personagem legal o suficiente para segurar um episódio inteiro por conta dela própria? E a resposta é sim, né? Vamos dar uma resumida no que aconteceu A gente não sabia onde a Beth tava, e quando ela acorda no início do episódio Ela está em um hospital, e mais precisamente um hospital em Atlanta, né A cidade que já estava tomada por Zumbi, lá está ela, ela olha pela janela, o médico vem falar com ela E quando a gente começa a ver, realmente existe ali dentro daquele hospital um sistema que funciona Mas alguma coisa está estranha, tá? Vou resumir muito o capítulo, porque eles deram muita volta, eles ficaram com muito mistério besta E resumidamente, como que funciona o hospital Vocês já devem ter estudado na escola, né? Muitos de nós já estudaram aí, já viram notícias na TV Sobre trabalho escravo e como que ele funciona hoje em dia O trabalho escravo no Brasil hoje em dia, ele é muito simples, digamos assim, né? O trabalho escravo, ele... Como eu posso dizer? Ele, assim, não é escravo porque você não é obrigado e você não é açoitado pra trabalhar Mas ele acontece muito no interior, aqui nas cidades interioranas, né, do Brasil O que que os donos, os grandes ricos, os donos de fazenda fazem? Eles pegam um cara sem instrução, precisando de dinheiro, passando fome e tal E dão emprego pro cara, tipo, olha, você vai colher laranja pra mim Eu vou te pagar por hora 10 centavos, tá ligado? E você tem a obrigação de me trazer 100 laranjas Então o cara vai lá pro meio do mato e pega lá 100 laranjas E traz aí, ganha 10 centavos por hora No final do dia ele trabalha 12 horas e ganha 1 real e 20, tá ligado? 1 real e 20 hoje em dia você não faz nada Aí você deve estar falando, ah, mas esse cara trabalha porque ele quer E aí na verdade não, porque esse cara quer comer E aí o dono lá da terra, alguma coisa assim, fala, ó, beleza Só que eu te vendo a comida Um prato de comida custa 5 reais Então o cara compra um prato de comida por dia E ele entra num tipo num débito eterno com o dono da fazenda É resumidamente assim, a grande maioria dos casos de trabalho escravo no Brasil hoje em dia acontecem assim Infelizmente o cara que tá lá trabalhando que nem um escravo Ele não tem informação daquela situação O próprio dono da terra ali não é também extremamente bem informado e tal Então ele abusa desse cara Não tem uma fiscalização muito boa Então é um problema realmente social muito sério Que enfrentamos em muitos lugares do mundo Não só aqui no Brasil E aparentemente esse hospital representado no episódio de Walking Dead Existiu na vida real Eu não sei exatamente até onde essa vida é real Mas como que funciona Eles vêm, eles te resgatam, né Porque foi muito estranho a situação do resgate da Beth Porque na verdade até onde eu vejo pra mim Ela foi capturada e não resgatada E nisso ela entra numa dívida com esses caras Que tipo de dívida? Eles dão comida, eles dão segurança Eles dão teto, eles dão cama, eles dão conforto, eles dão lavanderia Em troca dessas pessoas que são entre aspas inúteis pra sobrevivência Ou seja, que não podem empunhar uma arma e defender as pessoas que estão lá dentro Ou trazer comida, essas coisas Viram vagabundas, prostitutas dos policiais Então os policiais estupram essas meninas fracas e tal Tanto que é uma das meninas que tenta se matar É uma menina que não aguentava mais um gordinho que estuprava ela E maltratava ela Então ela se mata Ela tenta se matar no começo do episódio Até o final do episódio ela consegue se matar, né pessoal Então, resumidamente, essa é a trama do hospital E ali dentro tem um médico que ajuda muito a Beth no começo Mas que ele tá preso naquele círculo Ele não quer sair daqui do hospital apesar de odiar aquela situação E ele fica tentando matar outros médicos Para que ele fique insubstituível E continue tendo conforto na vida dele, né A Beth começa a se revoltar com essa situação Ela conhece o Chris, que é o Noah E... cara, e ela fica muito amiga dele E ela vê que o Noah é revoltado com a situação E eles começam a realmente traçar um plano para fugir A Beth... Mano, a Beth representou nesse episódio Eu fiquei surpreso, de verdade Eu fiquei realmente muito surpreso com a... Não só a situação, ela foi muito forte, tá ligado? Ela foi muito fria, ela foi muito cruel E... E eles conseguem fazer o plano E na hora da fuga, ela salva tudo Ela faz praticamente tudo ali na situação Trabalhando em equipe, mas ela realmente segura a onda dos zumbis Ela tá armada e tudo mais E o Noah consegue fugir E a Beth é capturada e volta para a... para a prisão, tal E nisso ela acabou causando Ela matou o cara que queria estuprar ela Então assim, causou um estardalhaço ali na situação E aí quando ela conversa com o médico Ela entende que o médico realmente quer ser insubstituível E a Beth, o mais da hora é que ela está cagando para todo mundo Sabe o que ela quer realmente? Ela quer tocar o puteiro naquela porra E aí a gente vê que ela realmente vai para cima do médico Para matar o médico Sim, exatamente isso Ela vai lá para matar o médico A intenção dela era simplesmente essa Ela já está com a espada na mão Com a tesoura na mão E aí vem a cena final Que explode a nossa mente Ela só... Que aí eles trazem uma paciente desmaiada E na hora que ela decide matar o cara Ela vê que o médico vai salvar a Carol Sim, a Carol que estava com o Daryl Então agora a gente resumidamente já tem uma resposta O Daryl voltou para a igreja Não é a Beth Que a Beth está lá presa no hospital Não é a Carol que também está lá presa no hospital desmaiada Mas sim o Noah Que provavelmente quando ele conseguiu fugir Ele encontrou com o Daryl Eles voltaram para lá Ele vai entregar todo o plano E agora a gente vai ter mais uma etapa de guerra Só que agora o inimigo é a altura Que são policiais contra a equipe do Rick Só que a equipe do Rick está muito sangue nos olhos Então não vai dar muita graça A grande pergunta é Que protagonistas... Protagonistas... Vão morrer nessa temporada, né? O grande auge aí do bolão da morte é da Beth A maioria das pessoas estão apostando nela Algumas pessoas apostam na Carol E eu apostaria nelas duas e mais alguns aí Porque eu acho que eles vão dar uma limpa na série Para o próximo episódio teremos um episódio do Abraham Do Glenn, da Maggie e do Eugene E já tem alguns sneak peeks, tá? Então não esperem nada além desse núcleo Que realmente eles vão ter problemas Já ficou bem claro que eles vão ter problemas No caminho de Washington deles E eu acho difícil que eles vão voltar Eu acredito que eles vão continuar tentando ir Mas a situação está muito feia Eu realmente gostei muito do episódio Ele quebrou completamente a sequência de ação maluca Que a gente estava tendo Daquele frenesi de ação Daquele frenesi de zumbis De matanças, de vinganças, etc E ele trouxe um episódio muito mais tenso E um terror muito mais psicológico Aquele negócio do que acontece nesse hospital Qual que é a parada Mas realmente ficou bem claro desde o começo O mistério ficou um pouquinho besta, né? A interpretação dos policiais também Eu achei bem fraca Eu achei que os policiais eles interpretaram Muito mal seus papéis Muito robozinhos, sabe? E eu não gostei muito dos atores Que fizeram o papel dos policiais ali Mas a gente viu que tem uma trama bem legal Para ser desenvolvido Um arco bem bacana agora Para ser desenvolvido Com aquele médico Com a mina que é maluca A capitã dos policiais lá Que é a chefe de tudo E agora com a fuga da Carol E da Beth E realmente eles não sabem com quem estão mexendo Porque se a Beth está daquele jeito Imagina a hora que a Carol levantar a mulher Virada no Jiraya Meu Deus Comentário Eu achei que a Beth e o Noah Foram burros na fuga Porque para fugir dali Dos zumbis Eles começaram a atirar nos zumbis E consequentemente Eles atraíram mais zumbis Não precisava disso O negócio que eles tinham que fazer ali Naquela situação Era se camuflar de zumbi Com cheiro Pegando sangue de zumbi Passando no corpo A própria Carol fez isso há pouco tempo Eu não entendo porque Essa não é uma técnica mais utilizada por eles Afinal de contas Banho já está faltando Para fugir daqueles zumbis ali Sem causar transtorno Seria muito mais fácil Gostei do prédio Gostei da situação Gostei deles estarem dentro de Atlanta Eu acho que realmente A série está melhorando O episódio foi muito bom Como eu falei Vai do gosto de cada um Muitas pessoas falaram que esse episódio Foi o favorito delas Mas foram poucas Não muitas Foram poucas pessoas Mas independente de ser o seu favorito ou não Foi realmente um episódio muito bom A Beth representou E enfim Que vem o próximo episódio Estou ansioso pela série Estou gostando de todos os episódios E enfim A coisa está realmente muito boa Para o Walking Dead Para os fãs da série Para quem acompanhou nas etapas ruins Está tendo grandes etapas A audiência da série está subindo muito Por causa dos constantes feedbacks positivos E esse episódio Foi um exemplo De que realmente a série está com muito potencial A troca de diretores foi muito positiva E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Muito obrigado por terem assistido até aqui Eu espero vocês na semana que vem Com esse mesmo quadro do Walking Dead Um abraço do Patife Até lá E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana Porque eu leio todos Beleza velho? E olha o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que está aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa págininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu E valeu E valeu